Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brizolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário. Tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, eu vim aqui fazer um vídeo que eu tenho certeza que eu vou ter dó. Porque eu tenho muita dó desses vídeos que eu faço, mas no fim, todo mundo gosta. Eu vou passar o dia ignorando o Joãozinho. Ele tá aqui em casa, a gente combinou de ele vir cedo pra cá. Ele trouxe até as coisinhas dele, ó. Ele veio cedinho, e aí eu já saí de casa e eu voltei agora. Ele tá no banheiro, acho que ele tá tomando banho, fazendo barba, alguma coisa desse tipo. Eu vou passar o dia ignorando. Como eu vou fazer isso? Eu não sei, porque o meu apartamento é muito pequeno. Eu não sei como eu vou fazer, eu acho que eu vou gravar até do celular. Diminuir a qualidade, vocês vão entender o porquê, por causa do celular. Pra conseguir gravar, não sei como eu vou fazer. Eu sei que eu já tô com dó. Eu tenho muita dó de gravar esses vídeos, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Então, tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Já aproveita, já deixa seu like, comenta nesse canal o que vocês querem que eu grave. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Eu vou esperar ele aqui, aí sei lá, vou no mercado, vou fazer umas coisas tipo normais. Eu vou ver se ele vai querer junto. Não sei como eu vou falar com ele, porque as únicas palavras que eu vou usar vai ser Aham, 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 aham. Eu vou deixar a câmera, eu não sei o que vai acontecer, mas é melhor ter a gravação do que não ter. Eu vou cortar ele tudo. Olha aqui. Vai charminho só, porque. A gente vai comer? Por quê? Um. Ok. O que é ele? Que doido? Não sei. Polk? Não, não. Pode ser polk? Uhum. Polk eu não, não tô entendendo. Carol, vou pedir. Pode pedir. Vou pedir. Vai querer com arroz ou com abobrinha? O que foi, hein? Hein Caroline? Caroline? Carol? Ei. Ei. O que é que você tá assim? Ei. O que é que você tá assim? O que que foi? Hein? Eu fiz alguma coisa? Alguém te falou alguma coisa? Carol? Galera, eu acabei de descer e interfonaram no meu apartamento pra eu ir buscar umas coisas Chegou, então eu acabei de descer eu já trouxe as coisas e aí ele tá pedindo pra gente ir no mercado e eu não sei como eu vou fazer isso sem conversar acho que eu vou simplesmente sair só vou fazer o que sim e aí eu vou tentar ir lá no mercado só que vai ser um pouco mais difícil porque eu vou ter que ficar no celular e de cantinho que não tem como Sumiu! Enfim, vou voltar pro abordamento Eu te abordei Carol Galera, estamos aqui no mercado eu saí fora, só que eu acho que eu vou ter que conversar um pouco com ele porque a gente veio uns 10 minutos caminhando até o mercado e simplesmente ele ficou falando sozinho até agora eu acho que ele ficou chateado ele parou de falar, porque ele não tá falando mais absolutamente nada, 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 nada então eu acho que eu vou puxar um assuntinho rápido tipo, sei lá, qualquer coisinha só pra ele voltar a falar e aí eu começo a ignorar de novo deixa eu procurar ele achei ele tá ali nas frutinhas vou perguntar pra ele que ele vai comprar sei lá, qualquer coisa o que você vai comprar? na merda parece que o mercado é muito bom muito por espírito, né? é a minha vida inteira será que eu já compro as coisas do meu bicho? vou comprar já vai? mas eu queria atender o meu no mercado ah, você vai? beleza bom, aparentemente ele já voltou a falar normal comigo vou voltar a ignorar galera, seguinte subi agora ele foi no carro pegar, sei lá, carregador um negócio assim eu não tô conseguindo gravar o tempo inteiro que ele vai perceber em algum momento ele para ele fica pensativo ele tá jurando eu acho que ele ai e morreu tá jurando que ele fez alguma coisa acabei de entrar no apartamento eu vou já posicionar a câmera porque daqui a pouco vai chegar o almoço que a gente pediu então já vou posicionar com certeza que no almoço ele vai tentar de todas as formas que a gente conversa e eu não vou conversar galera tô indo buscar o nosso almoço que acabou de chegar demorou muito tempo eu não sabia mais o que fazer naquele apartamento porque eu fiquei de um lado pro outro eu ia pro quarto eu ia pra vários lugares pra ele não perceber pra eu não ter que ficar conversando com ele galera acabei de buscar a nossa comida e eu deixei a câmera gravando já porque eu vou tipo só sentar e vou botar tipo pra eu comer e usar ele beijo tô com dó real real não 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 ersc não tô tá mais pesada eles tão andando tão andando E aí? Não! Mas é diferente. Mas vai estar finita antes. Não é mesmo que faça. Foi. Dois mil anos depois Galera, ferrou demais, demais, demais Meu objetivo é ficar até a noite Ignorando ele, porém Ai, tô com a campanha Porém, eu vi que ele começou A ajeitar as coisas dele, eu tava sentada no sofá E ele começou a tipo arrumar a mala Eu tô achando que ele vai embora E ele não ia embora, ele ia ficar até amanhã Então provavelmente ele deve tá se sentindo tão mal Que ele pensou em ir embora E ele tá tentando de todas as formas tirar de mim Por que que eu tô brava e eu não tô respondendo E ai ele parou de falar E começou a ajeitar as coisas dele Eu vou correr, tentar arrumar a câmera Num lugarzinho sem ele perceber E ai vamos ver se ele realmente vai embora E o que vai acontecer Vou ver lá, tá? A gente vai conversar Oh Por que você tá indo embora? Isso aqui, tá aqui Hã? Tá aqui, você não fala o que foi? Você não fala o que foi? O que foi? O que foi? Vem aqui Vem aqui Você tá triste? Tô O cara só sabe o que eu fiz O que eu fiz? É Você não fez nada? Você tá sim Você tá me achando estranho? Tô, você não fala o dia inteiro Então vai falar Você fez uma escolha Quem? Você fez uma escolha? Do que? De conviver com uma youtuber E ser ignorado o dia inteiro A sobrevida Tem uma câmera lá atrás da cafeteira Tem uma câmera lá atrás da cafeteira Você acabou com o meu vídeo Todo é vídeo Você acabou com o meu vídeo Eu queria fazer a tarde de noite Você não deixou Como? Tá morrendo Já puxando há três vezes no banheiro Ai, que molhinho Acabou com o meu vídeo Eu pensando Eu queria ficar até de noite Tinha ignorando ele ir embora Eu não tinha o que fazer Eu tava olhando Eu falei, mano, o que eu fiz? Eu comecei a olhar meu celular Eu falei, mano Você foi ignorado Cadê minha mala? Por favor Ele deixou até a mala aqui Tá fora do porta-meio com a mala Não, eu dou Olha aqui Peguei meu carregador Peguei minha carteira Peguei tudo É bom saber que você ia embora Ao invés de tentar conversar Tentar conversar desde o que? Tô 10 horas sem Aí eu falei Eu vou entrar Depois você me liga Ainda na esperança Não, quando eu vi que você ia embora Eu falei, pô Não vou deixar Eu falei, não, eu vou deixar Até ele ir pra porta Você deixou, eu fiz minha mala inteira Você sabe, né? Eu pensei que Eu pensei que você só ia fazer um drama Aqui, ó Oi Mas assim, eu tô indo, tá? Já fiz a mala Eu tô indo, tá? Bem, galera Tentei até a noite Mas não rolou Eu ia perder o protagonista do meu vídeo Gente, sério Tinha hora que eu pegava e falava assim Não, vou lá conversar Aí eu falava, falava, falava Mas tá gravando o tempo inteiro? Gravei várias partes com o celular Porque tem a parte que não tinha como estar gravando É, não Óbvio que não Não, mas a maioria Tipo quando a gente foi no mercado Eu tava com o celular gravando E foi que a gente foi ouvir a câmera aqui Você nem limpou a câmera Não, fui com o celular Eu sou youtuber Não, mano, tô sendo um todo Você tá sendo Duas vezes por semana Vai, rola Uma coisinha Agora qualquer coisa eu vou achar em celular também Vou chegar na sua casa aqui, ó Onde tá a câmera? Já procura Chega em casa já procurando a câmera É isso Mas eu fiz a minha mala inteira Você podia, na hora que eu comecei a fazer a mala Você falava Ah, tô zoando Não Mas não Não, 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 não Não teria graça Enfim, galerinha Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do João Mais um vídeo que o João não gosta Porque ele só tá sendo enganado nos meus vídeos Mano, sério Não vai cair, não vou cair mais Não vou, não vou Esquece Tenho certeza Duneira Duneira Você vai tá caindo mais uma Profissa nessas coisas Valeu, galeres Quem ficou até o final comenta a hashtag Ignora Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Trouxa do João É, bota a hashtag Trouxa Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Beijo, meus amores É com vocês